Agora nós vamos até a Assembleia Legislativa, onde os deputados... Olha, Vanessa já está falando. Todos que nos acompanham não tão mal da gente. Karine, nossa equipe está aqui na Assembleia Legislativa, onde agora há pouco foi definido o novo presidente da Assembleia Legislativa. Com 36 votos, maioria absoluta, Adriano Galdino, é o novo presidente da Assembleia Legislativa. Genival Matias é o primeiro vice, Manuel Ludigério, segundo vice, Inácio Falcão, terceiro vice, Camila Toscano, a quarta vice, Nabor Vanderlei, o primeiro secretário, Bosco Carneiro, segundo secretário, Emílson Soares, terceiro secretário, Valber Virgolino, quarto secretário, Moacir Rodrigues, primeiro suplente, Galego Souza, segundo suplente, doutora Paula, terceira suplente e Caio Roberto, o quarto suplente. Nesse momento, a mesa que foi formada para a solenidade da posse dos deputados estaduais está formada. Essa mesa é formada pelo Adriano Galdino, Camila Toscano, Manuel Ludigério, Branco Mendes e Ricardo Barbosa. Há pouco, Adriano Galdino, ele fez um discurso de agradecimento pela votação dos 36 deputados para a presidência que ele conseguiu para esse primeiro bienio. Daqui a pouquinho vai começar, então, a votação para o segundo bienio. Essa votação, ela é secreta e está acontecendo através de cédulas. A princípio, a gente acreditava que essa eleição, ela seria através de uma urna eletrônica, mas não, está acontecendo com cédulas. Então, a gente vai acompanhando aqui, direto da plenária da Assembleia Legislativa, toda essa movimentação e daqui a pouquinho eu volto com mais informações. Carine? Isso, então, a Vanessa está acompanhando tudinho o que está acontecendo lá na Assembleia Legislativa, o início aí dessa nova legislatura, desse bienio que está começando agora, sabendo que o presidente da casa vai ser o Adriano Galdino. Agora, eles vão ainda escolher o outro presidente nos próximos dois anos, já que cada deputado tem um mandado aí de quatro anos e a gente segue acompanhando tudo o que está acontecendo na Assembleia nesse momento. Qualquer novidade, a Vanessa volta. E agora nós vamos ver o recadinho que a Andréa do Paraíba de...